Olá, aqui é o canal Lapidando Pedras e Gemas. Hoje a gente vai mostrar para vocês como funciona as duas bancadas que a gente trabalha aqui no nosso curso de lapidação. Primeiro tem essa bancada que ela trabalha com esse motor onde a gente vai ter a P&S, são as programações dessa maquininha que liga ela. Ela vai ser diferente um pouco porque ela trabalha com esse motor que é de máquina de costura industrial. Então você repara que ela é diferente. Aqui tem uma correia, a roldana aqui, que pega a parte de cima dela que roda. Nós vamos ter o sistema de ligar nesse botão onde você virando aqui, ó, você liga lá. Aqui você vê a velocidade dela, onde a gente trabalha mais ou menos com 900 para polir, tá? Então polimento mais baixo, velocidade mais baixa e ela vai subindo, ó, e você pode facetar com 1.700. Eu geralmente me adaptei bem, eu trabalho um pouco com uma velocidade um pouco menor para facetar. Trabalho com uma velocidade de 2.000, 2.300, desculpa, 1.200 a 1.300. Mas você pode facetar com uma velocidade de 1.700 e polir com uma velocidade menor de 900. Aqui ela já vem programada, não é para você mexer. E você só desliga ela no botão, tá? Enquanto você estiver trabalhando, você quiser desligar lá o seu disco, você desliga aqui, virando para cá, tá? E você só vai desligar aqui no controle dela quando você terminar o seu dia. Você terminou lá, não vai fazer até mais, então você vai desligar ela aqui. Você não pode ficar desligando e ligando ela como as outras, porque você pode queimar esse sistema. O sistema de água dela sai por ali, por um cano, tá vendo? Você bota aqui uma vasilhame e ela sai com um cano bem grosso, que dá uma disposição muito legal de quantidade de água de água, sem problema. Aquele botãozinho preto lá, ele vai ser o fixador do porte de água. Ele vem aqui, ó, tá vendo? Achei muito interessante isso. A luz você compra por fora, né? Óbvio. E a laminar, você bota por trás dela, ó. Tá? Aqui vai ficar a sua cabeça, a luz fica por trás. Hoje eu não vou falar da catraca, só das bancadas. Aqui ela tem um sistema de proteção que sai, tá vendo? Ele sai aqui, tá? E você tem todo o sistema de rodando aqui. Ela vem nessa base, ó. Quando você liga, deixa eu ligar ela aqui. Ó. Ó lá. E ali vai aumentando. Aqui você fecha o seu disco, né? Com a sua chavinha 19 ou 20, tá? Tanto a 19 como a 20 dá um bom sistema. A água cai toda aqui. Tirei a proteção, né? E lá tá o protetor, o porta-água. Quantidade muito boa. Boto um pouquinho, não preciso tanto não, mas quantidade muito boa. Ela tem esse trilho que segura a sua catraca, tá? Olha que interessante esse trilho. Ele acolpou duas dos parafusos aqui e ela anda, tá? Depois eu vou mostrar também como funciona melhor essa catraca. Essa é a catraca mais simples. A minha outra catraca é uma catraca mais, assim, sofisticada. Ela é toda manual, mas ela é muito boa. Ela é leve. Você não vai ter problema com ela, tá? Aqui, o botão que funciona para ligar e desligar, repara o barulho dela, ó. Quase nada, tá? Você não vai ter problema para... Se você estiver no local que você, por exemplo, quem quer montar em casa, não vai ter problema de barulho. Isso é muito importante olhar, tá? Na hora de você comprar uma bancada, repara, você faz muito barulho, porque o vizinho vai reclamar e você não vai poder trabalhar, por exemplo, à noite. Então, a parte de baixo dela, ó. O sistema todo muito bem ajustado, muito bem feito, tá vendo? Ó. Tá? A correia lá, ó, rodando. O sistema lá todo de água. E ela é 220. Essa aqui é 220, por causa que ela é uma máquina de costura industrial. Então, ela é 220. Ela é muito boa, silenciosa e já tenho cortado, facilitado com ela, né, polido. E eu estou muito satisfeita. Essa aqui é a primeira catraca e bancada que eu comprei, né? Ela já é um pouco... A catraca, ela já é um pouco sofisticada, tá vendo? O sistema dela aqui. Eu vou falar... No próximo vídeo eu vou falar sobre ela. E aqui eu já coloco todos os dopes, né? Porque lá eu deixo, tá vendo? Mais folgado, né? A gente tá com aluno trabalhando nela hoje. E a gente até fez umas pedrinhas aqui, ó. Terminando umas pedrinhas nos capuchões aqui. O ametrino lá, ó. Morion. Tá? Ele vai terminar agora de manhã. E aqui o sistema da bancada é um pouco diferente dessa aqui. Repara que eu liguei e já não vou mais desligar, né? Porque eu vou trabalhar daqui a pouco, então já não desligo mais. Aqui o sistema de água é o mesmo, tá? O porta-água é o mesmo, tá? Tudo igual, tá vendo? Ó, pra você não sujar muito, tem esse limpador aí. O sistema de trilho dela, cola, mas o motor é um outro motor, não é um motor de máquina, é um motor comum, tá? Ah lá, o sistema de correia, né? Mesma coisa, tá? Aqui também tem um cabo, tá vendo? Que desce até lá embaixo e parafusa lá, tá? Bem legal esse cabo. Esse porta-água é muito legal, tá? Aqui o sistema de cotejamento, que é igual da outra. E nós vamos ter aqui, ó, esse já é 110, aqui o como que funciona esse motorzinho aqui, tá? Você liga aqui. Ela é um pouquinho mais barulhenta que a outra. E aqui a gente trabalha, geralmente, em cinco pra polir e sete pra facetar, tá? Ela tá batendo assim porque tem algumas coisas soltas aqui em cima. Aqui eu botei um gisco, tá vendo? Tem um porta-disco que eu uso, né? Então, você vê o sistema dela todo aqui, ó. Tá? Tá vendo? Você bota lá, ó, parafuso aqui por baixo e corre, esse motor corre e vai fazendo o polimento aqui em cima. Repara que ela não é também barulhenta, não, tá? Tem gente que fala porque fica comparando uma com a outra, mas ela não é uma bancada barulhenta. Aqui nós vamos ter o mesmo sistema de trilho, tá? Ela, por ser uma catraca mais pesada, eu botei mais pra trás, mas de acordo com o que você vai trabalhar aqui, ó. A distância que você vai trabalhar lá no seu disco, tá? Aqui nós estamos sem disco, estamos com... Disco de alumínio, que é de suporte, não confundi, né, gente? O disco de alumínio com o disco de estanho, tá? Ela vem com disco de alumínio, que é pra você dar o suporte, fazer o suporte, tá? Então, presta atenção nisso. Mas isso eu vou falar depois, das catracas, disso que eu vou falar depois. Eu quero mostrar pra vocês as bancadas, que são duas, que eu tenho aqui. E você vai ver que também não é um bicho de sete cabeças pra fazer uma bancada dessa, tá? É lógico que eu vou deixar na descrição do vídeo o nome do seu Carlos, o telefone dele, que é a pessoa que fez as bancadas, que fizeram os dopes, ele fez tudo pra mim. Muito bom, a bancada é muito boa. Eu não tenho nada que falar, nem da catraca, nem da bancada. Tô muito satisfeita. Aqui você vê, vou ligar ela também pra vocês verem. Ó. Ó, eu tô com as duas bancadas ligadas e reparo o barulho. Você não tem barulho, tá? Então, você vê que você pode comprar várias bancadas dessas, se você quiser trabalhar em quantidade, você pode comprar várias bancadas e botar num lugar onde você pode trabalhar desde cedo até de noite, que você não vai ter problema de barulho, que é o maior problema que eu acho das bancadas. Lógico que tem, você tem a velocidade, tem a estabilidade, tá vendo? Os discos, eles são estáveis, ó. Repara, eles não ficam balançando. Você põe o disco, ele não tem aquele problema de balançar, dá, que eles tirem. Nossa, é horrível aquilo. Entende? Você, parece que vai voar o seu disco, né? Essas bancadas que a gente faz de qualquer maneira, assim. Existem pessoas, colegas de youtubers, que eles fazem bancadas, tá? Bancadas maravilhosas também. Eu tô mostrando a minha, né? Com os sistemas todos de velocidade. Cada uma tem um tipo de maneira de trabalhar. Mas o que é mais importante em tudo da vida é a satisfação do cliente, né? Se você tá satisfeito com o seu produto que você comprou, eu acho que isso é o maior bem que a pessoa que produz faz, né? A gente, quando entrega uma pedra facetada a um cliente, que ele tá muito, fica muito satisfeito, a coisa melhor é pra gente. Nem é pra ele. A satisfação é nossa. Que bom que a gente teve o talento, né? De conseguir satisfazer um cliente com uma bela pedra, né? E a gente vai vendo a transformação da pedra bruta em lapidada. E você fica muito satisfeito. E a satisfação vai gerando isso aqui, ó. Progresso, tá? Vai gerando confiança. E vai gerando o sucesso da gente. Que o sucesso da gente não é só dinheiro, nada disso não. O sucesso da gente é a satisfação pessoal de você ter conseguido aquilo que você quer. Eu queria tanto ser um lapidário e, puxa, nunca consegui. E hoje, depois de um ano, dois anos, você estudando, você chega lá e daqui a pouco você tá comprando suas catracas, comprando suas bancadas e melhorando a sua vida. Eu acho que essa é a proposta do nosso canal. É ajudar você a mudar de profissão ou adquirir uma nova, ou ter a sua profissão antiga e mais uma, pra que você obtenha o seu sucesso pessoal, tá? Não gosto de achar que é só dinheiro, não. Sucesso não é só dinheiro, não. O sucesso, o dinheiro vem como consequência do seu trabalho, tá? Eu acho que é isso aí, tá? Qualquer dúvida, eu deixo nos comentários que a gente responde. Eu acho que a gente responde.